Loto Fácil, Loto Fácil, concurso 1698, resultado de segunda-feira, 6 de agosto de 2018. Marca as dezenas da Loto Fácil, 020304050809131416181920212225. A Loto Fácil trouxe um ganhador, um contemplado na Loto Fácil. No concurso 1698, o ganhador da Loto Fácil recebeu o prêmio de R$ 2.035.140,86. As apostas que fizeram 14 pontos vão receber o prêmio de R$ 1.858,15. Quem fez 11 pontos vai receber o prêmio de R$ 4,00, R$ 12,00, R$ 8,00 e R$ 13,00, R$ 20,00. O ganhador com 15 pontos é da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns ao ganhador do Rio de Janeiro. Aqui direto do canal do comandante. Boa sorte a todos. Comandante Miguel.